Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar hoje essa plaquinha aqui É uma placa ASUS TUF 1660 Super Tá até com o selinho aqui ainda, né? Muito bonita essa placa, inclusive, a construção aqui com RGB e tal Foi muito buscado e procurado na época de mineração aí Pela eficiência energética que ela tinha e tudo mais E lembrando aí que tem três modelos da 1660, né? Tem a 1660 padrão, que são 1408 shaders, se não me engano, deixa eu lembrar aqui São 1408 shaders, unidades de processamento gráfico, né? E tem também a 1660 Super, que é, no caso, essa que eu tenho aqui Que são as mesmas unidades gráficas ali, em quantidade Mas ela tem a vantagem de ser memória GDDDR6 Enquanto a normal padrão é o GDDDR5, né? Então essa aqui é um pouco mais, tem mais bandwidth Mais largura de memória Então ela é um pouco mais rápida, tem um desempenho um pouco superior E ainda tem a versão 1660 Ti, que ela tem mais unidades de processamento 128 unidades a mais, então ela também tem uma vantagem em cima do modelo Super Então seria uma escadinha, né? 1660, 1660 Super e 1660 Ti Basicamente seria essa a sequência Mas esse modelinho aqui, será que compensa ainda a aquisição hoje em dia? Como é que está o desempenho dela em jogos? Vamos ver aqui comigo E se você gostar do vídeo, gosta desse tipo de conteúdo Deixa o like e se inscreve no canal aí que eu sempre estou postando Sempre estou postando esse tipo de conteúdo aqui no canal, beleza? Peguei um vídeo aqui bem recente, um teste recente Com um processador i5 de décima geração 10100F No caso aqui estamos com o The Last of Us, tudo no médio E no caso aqui são 16GB de RAM Então seria um setup aí bacana Não tem gargalo, né? E a gente vê aí que ele está rodando aí na média dos 60 quadros Bem gravadinho até em questão E o The Last of Us é um jogo bem pesado, né? Então apesar de ser uma plaquinha Que se assemelha ali muito a 3050 em questão de desempenho, né? A RTX 3050 Ela tem um desempenho bem bacana até Depois em seguida a gente vai estar vendo a questão do custo, né? Dessa plaquinha para ver se compensa ainda Vamos ver aqui também o Hogwarts Que é um jogo bem recente E um jogo pesado, tudo no médio aí também E um fogadeiro Taxa de quadros aí Bacana, né? Acima dos 60 quadros aí na parte dos 70 69 O Hogwarts também é um jogo bem pesadinho Então interessante o desempenho também Pra 1660 Super aí Ou seja, é uma plaquinha que você consegue já Se divertir e jogar a maioria dos jogos recentes Atuais aí Em fogadeiro, no médio Ou até quem sabe arriscar ali um alto, né? Dependendo do jogo Dependendo da fluidez que você está procurando Vamos colocar aí no Resident 4 também Pra ver o desempenho Resident 4 também é um jogo pesadinho Lançamento aí Deixa eu só ver qual é a configuração que ele está rodando Tudo médio também Parece que aqui foi colocado pelo Pela pessoa que fez o bench aqui Tudo no médio nos jogos aqui Deixa eu ver se eu tiver PC aí Não deu pra ver Tudo no médio Fogo ali Caixa aí Média de 63 quadros por segundo Interessante que a gente tem uma noção rápida, né? Parece bem estável aí Warzone Tudo no alto Algumas coisas no normal Algumas coisas no alto Fogade Média bem interessante De 80 quadros para o jogo competitivo aí Que Quanto mais fluido, melhor Na verdade, assim Interessante é deixar o mais fluido possível Quando se trata de jogo competitivo Então Não Seria ruim não Baixar o gráfico E aumentar ainda mais Essa taxa de quadros média Mais 80 quadros aí Sendo estáveis Tá de boa, né? Elden Ring Tudo no alto É um jogo bem pesado também Como vocês devem conhecer aí E rodando aí Meio que cravado aí Digamos até Nos 60 quadros Vamos ver aqui o que mais nós temos Interessante Interessante Bom, com isso a gente Achei a conclusão Até o cyberpunk também Aparentemente aí no custom Mas tudo Quase tudo no alto Hi Então O cyberpunk aí Rodando Bem tranquilamente Bem tranquilamente aí no Nos 75 quadros 75 Bem interessante mesmo Red Dead 2 No médio E algumas Algumas coisas no ultra Rodando aí na parte dos 80 Tem 80 quadros também Bem interessante, né? Por isso a gente chega à conclusão que É uma plaquinha que tem um desempenho bacana E ir pro Full HD No médio, alto e até ultra Depende do jogo Se é um jogo mais leve Dá pra arriscar Mas vamos ver a questão do custo dela A conta que ela tá saindo aí Atualmente Pesquisando aqui no Google A gente vê que tem opções novas aqui A Pichal sendo no A Vista A mais em conta, tá? Das novas que eu encontrei A Kabum tem um modelinho aqui Um pouco mais caro Da Super, tá? Mas é da MSI Então dependendo da marca Aí vai ser mais caro mesmo Então não tem o que fazer Pra quem for comprar parcelado Gente, eu vou deixar uma dica aqui Geralmente a Amazon é a melhor opção Eu vou deixar na descrição aí O link Das que tiver mais em conta Que eu encontrar aqui, tá? Então dá uma verificada na descrição Caso você tenha interesse Em fazer a aquisição da sua Que eu vou deixar Por exemplo, aqui na Amazon Seria mais em conta Comprar parcelado em 10 vezes, tá? Que daí ele fica 137 Bem certinho, 10 vezes ali Então os juros é menor Porque se você pegar, por exemplo Aqui no caso da Pichal Ela é mais barata no A Vista Mas no parcelado vai pra 1400 e pouco E não é uma marca Na verdade isso aqui Da Pichal É aqueles modelos chineses Que eles colocam um adesivinho aqui Da Monster, tá? Então é o mesmo modelo Que você compra ali no AliExpress Então compensaria bastante Esse modelinho aqui da Amazon Que é uma Galaxy A gente pode também apelar Pro mercado de usados Pra gente ter uma noção Do que a gente encontraria aí Ó, 800 reais Achei uma mais barata Não, tem até mais barata Mas essas chinesas, né? Mas aqui uma Asus, ó Dual Fan, né? Ela é mais parecida Com esse modelo que eu tenho ali Só que a minha é Triple Fan Beleza? Nota fiscal, legal Bem conservada Até na garantia, inclusive Ó, bacana Já tem gente pedindo aí Um descontinho Então a gente encontra nessa faixa Já é interessante também, né? Pra quem comprar algo usado Tem modelos bem conservados Bem cuidados Nessa faixa dos 800 Parece que tem bastante opção Da Super De 800 a 900 Um precinho interessante Pelo menos por enquanto aí Eu acho que é uma opção Bem interessante aí Pra quem tá Com um orçamento curto Pelo desempenho Que vocês viram ali Que ela oferece, né? E olhando aqui no Tech Power Up A gente pode ver Que a 1660 Super É muito semelhante Aqui a TI Bem próximo mesmo Do desempenho A 3050 também É muito semelhante Então são placas Que você pode Tá pesquisando E comparando aí Porque vão ter Um desempenho parecido Então se o preço Tiver muito parecido Ou abaixo São placas Que são alternativas, tá? No caso também Em relação a MD A MD aí Nós temos a 5600 XT Que é 21% acima ali No caso, né? Vamos ver se a gente Encontra aqui Inclusive É, no caso aqui A XT A gente encontra bastante Só no AliExpress, tá? Enfim Posso até deixar um link aí Mas Isso enquanto Arremessa conforme Não for implantada Aí no AliExpress Se for implantada Aí já era Porque A taxa fica Absurda Mas no Brasil Mas no Brasil mesmo 5600 XT Acho que não vai ter Novo pra comprar Talvez só no Mercado Livre mesmo É no Mercado Livre Deu uma pesquisada aqui Mas elas estão mais caras Na faixa dos mil reais Então É um pouco melhor O desempenho Mas o preço maior Também não faz Jus aí Fazer aquisição As pessoas em geral Preferem a NVIDIA E também A questão do preço Mas enfim Então essa aí Então essa aí Foi a 1660 Super É uma plaquinha que Claro Se você encontrar aí Na faixa De um precinho bacana Pelo menos no momento Que eu tô gravando Esse vídeo aí 800, 900 Usado Ou se você encontrar Um modelinho Até 1300 Dependendo Ou a promoção Ou o parcelamento Ali É uma plaquinha legal Pra você rodar aí Full HD Alguns jogos Todos os jogos Recentes aí Nos lançamentos Em Full HD Com qualidade médio Até no alto Até dependendo do jogo Com uma boa fluidez Claro Sempre acima dos 60 quadros Então é isso Uma plaquinha aí Bacana A alternativa dela aí Seria 3050 Também tem um desempenho Parecido E da AMD Que um pouco mais distante As que tem ali Alguma relação De desempenho Em questão de custo Ou até mesmo De dificuldade de aquisição Não encontra Enfim Seria isso Se você tiver alguma dúvida Deixe nos comentários aí Estarei respondendo assim Que possível Se você gosta de Hardware, informática Comparativo Testes em geral Se inscreve aí no canal E deixa aquele like Pra fortalecer o vídeo E é isso aí Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.